A gente volta a falar com o Matheus Oliveira, que está aqui pertinho da TV Record, no Jardim América, na Avenida T9, onde um acidente aconteceu agora há pouco e deixou uma motociclista morta. Matheus, já se sabe o horário exato desse acidente, a dinâmica do que teria acontecido? Natália, a gente está até apurando todas essas informações nesse momento. A polícia militar, entrei em contato com a polícia militar e eles também informaram que estão colhendo todas as informações, inclusive a identificação da vítima também. O que se sabe até o momento é que esse acidente aconteceu pouco depois das 5 horas da manhã, bem aqui no cruzamento da C148 com a Avenida T9. O que a gente já descobriu aqui? Que o motorista de um veículo branco que estava subindo a C148, exatamente no sentido em que essa viatura chega nesse momento, uma viatura inclusive da polícia científica, que vai realizar a perícia desse acidente para identificar as causas e, claro, também, se possível, toda a dinâmica desse acidente. Ele possivelmente subiu aqui a C148 em altíssima velocidade e a informação que nós temos é de que a motociclista seguia aqui pela Avenida T9, no momento em que esse motorista atingiu ela e acabou arremessando ela contra o chão. A gente vai até tomar um pouco de cuidado nesse momento. Tem aqui algumas marcas, possivelmente, do início da queda, mas por conta da força dessas imagens, a vítima ainda está ali no chão, não tem nenhuma cobertura sobre o corpo dela ainda, então o Carlão vai tentar mostrar para a gente mais ou menos a distância em que a moto parou, claro, sem mostrar essa imagem, muito forte, muito impactante, mas ela deve ter parado a cerca de 30, 40, 50 metros de distância daqui, ou seja, realmente, a pancada deve ter sido muito forte, esse veículo possivelmente estava subindo aqui a rua com muita velocidade. A polícia civil também chega nesse exato momento, não só a polícia científica, mas também a delegacia de crimes de trânsito ou a delegacia de homicídios, a viatura está descaracterizada, a gente ainda não tem esse detalhe também. Agora, o carro envolvido nesse acidente está parado um pouco mais à frente, bem mais à frente, inclusive, diria coisa de 300, 400 metros à frente de onde a moto parou. Ou seja, a informação que nós temos é de que o motorista envolvido nesse acidente abandonou o veículo, não sabemos ao certo se o pneu furou, se teve algum problema por conta do impacto, mas ele abandonou o veículo um pouco mais à frente, subindo a C-148 e fugiu. Os policiais já têm a identificação dele por meio da placa do carro, não sabemos se de fato era o dono do veículo que estava dirigindo, mas se tem a placa, se tem a identificação, possivelmente a polícia já está tentando encontrar esse homem que fugiu aqui do local do acidente, ou seja, fugiu sem prestar socorro. A informação também é de que outras pessoas também podem ter sido vítimas. Uma moça passou por aqui e falou, olha, ela estava com alguém na moto, não sabe se é o esposo que estava com ela e ele também precisou receber atendimento. A gente ainda está atualizando essas informações. Mas fato é que agora o trânsito está bem complicado por aqui. O Carlão está mostrando para a gente que quem segue da T9, saindo do Jardim América, sentido Setor Bueno, está enfrentando muita lentidão, muita dificuldade. Se possível, inclusive, você que vai sair de casa, evite passar por esse local. Da mesma forma, quem também está subindo a C-148, está precisando fazer esse desvio. Então, nesse momento, parte da via está interditada aqui da rua C-148 e a Avenida T9, por conta disso, está aí com trânsito intenso de veículos. Imagens de câmeras de segurança, de lojas, de comércios aqui da esquina poderão ajudar a polícia a entender melhor o que aconteceu. Mas claro que, como o acidente foi agora de manhã, muitas lojas ainda vão abrir, a vítima está aqui, a polícia científica também já chegou aqui no local para fazer a perícia do acidente. Então, é possível que, ainda nessa manhã, nós tenhamos aí um cenário claro do que aconteceu. Mas, como disse anteriormente, é mais uma vítima do trânsito aqui na capital. Possivelmente uma imprudência, né? Já que um dos dois deve ter furado o sinal. E, como sempre, quem está na moto, né? Que é, acaba sendo mais frágil, acaba levando a pior nesse caso. Então, essa moça, a polícia informou que ela deve ter entre 20 e 30 anos, ou seja, uma mulher muito jovem, acaba perdendo a vida no trânsito de Goiânia mais uma vez. Natália, a gente está atualizando todas as informações, daqui a pouquinho volto com mais detalhes desse caso aqui de Goiânia. Eu volto com você. Matheus, eu sei que você tem que ficar aí onde você está para você conseguir conversar com os policiais e tudo mais, mas se na sua próxima entrada você conseguir entrar lá de onde o carro está, eu sei que você vai ter que andar um pouquinho aí com o Carlão para a gente mostrar a situação desse carro, como é que ficou o modelo do carro e tudo mais, seria interessante. Mas só se der, viu, que eu sei que a vida de quem está na rua aí, às vezes é uma correria, se for possível, tenta entrar lá para a gente. Coloca o número do nosso WhatsApp aí na tela, porque os comerciantes aqui, às vezes não chegaram lá ainda para trabalhar, mas eles têm acesso de casa às câmeras de segurança, ao circuito de segurança. Se você tem um comércio nessa região, nesse cruzamento aqui da T9, e tem essas câmeras de segurança, manda para a gente aqui essas imagens. Com certeza a polícia também vai utilizar essas imagens, né, para entender a dinâmica do que teria acontecido. Mas se você tem acesso a essas imagens, ou você passou ali na hora desse acidente, conseguiu registrar alguma coisa, manda aqui para a gente, para a gente conseguir entender direitinho o que aconteceu. Se esse motorista fez, foi abandonar o carro ali mesmo e fugir, ou se ele se machucou e às vezes alguém passou ali, uma ambulância, foi chamada, bombeiro, SAMU, e ele foi socorrido, a gente não sabe, né? Então se você tem essa informação, tem alguma foto ou vídeo que registrou isso aí, manda para a gente. E essa informação que o Matheus passou também, né, de que essa motociclista estaria acompanhada de alguém que precisou de socorro e foi socorrido, não está ali nesse local, porque ela infelizmente morreu. Qualquer detalhe, pode mandar aqui para a gente, que a gente faz questão de divulgar, para a gente tentar elucidar o que aconteceu ainda hoje aqui durante o Goiás no Ar, tá bom?